E assim, só que daí eu vou fazer da minha característica, do meu jeito, porra, eu lembro aqui do... Só que eu ainda não falei, na Copa, porra, o Juninho Pernambucano veio comentar com a gente, né? Sim. Porra, esse Lorde francês, né? O nosso Lorde Pernambucano, o cara é um gentleman, né? Porra, o cara é fantástico. E ele veio de anos comentando na TV Globo, que existe uma diferença de você comentar um jogo na TV Globo e outro jogo que você comentar na casa da TV, porra. Completamente diferente. E aí, no primeiro jogo, a gente tá aqui comentando, o Cazé nem tava nesse dia, tava se recuperando da Covid, tava de casa, então távamos eu, Beltrão e Juninho. Aí, porra, começa o jogo, eu tô narrando aqui, aí o Juninho, fora, dá assim, Luiz, porra, posso ficar à vontade de entrar, perguntar o caralho? Eu falei assim, Juninho, vou falar, Juninho, vai tomar no cu, porra, pode falar à vontade, porra, essa casa é nossa, fica à vontade, irmão. Sabe aquela coisa de tentar... Você falou isso no ar? Não. Ah, tá. No ar, né? Eu falei, Juninho, porra, porra, que isso, irmão? É nóis, é nóis. Nem me pergunta. Quebra, pega isso aqui, quebra na mesa, meu chato. Foda-se. Você meteu essa pro Juninho. É, e eu nem conhecia ele, mas assim, no sentido... Porque eu sou assim, o meu jeito de falar é desse jeito. Claro, claro. E assim, porra, no sentido de falar mesmo, deixar o cara mais à vontade possível, porque assim, ali é o ambiente pro cara ficar à vontade. Pra mim, ele falou assim, irmão, pra você ficar tão à vontade, não. Dá uma segurada. Ele é, eu falei, Juninho, dá uma segurada. Porque assim, porra, cara, o que que... Porra, é impossível. Eu acho impossível, o cara tem a agregar. Sabe, o cara, quando o cara tem a agregar, tem a agregar. Como já teve uma situação de um cara que eu não conhecia, fui fazer uma transmissão uma vez, eu não conhecia o cara, mas eu conheço o perfil do cara das redes sociais. Porra, tudo eu. Eu, 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 eu. Falei, porra, eu... E aí, né, era todo mundo remoto, só eu no estúdio. Eu não sei quem é, não, Chico. Não, eu já te olhei aqui e falou, deixa você me conta, porra. Aí eu quero assim... Eu imagino quem seja. Sabe o cara assim, o cara só, eu, 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 eu. Falei assim, puta, bicho. Moeu. Aí eu falei, cara, vocês têm certeza que estão fazendo? Perguntei para a produção, né? É isso mesmo? Falei, então tá bom. Então bota todo mundo na chamada aí. Porque estava todo mundo na ligação, porque era todo mundo remoto, exceção eu. Falei assim, rapaziada, olha só. Pô, tudo bem? Pô, prazer. E aí, como é que vai? Pô, falando de tal, não te conheço, é legal. Pô, me apresentando para todo mundo. Pô, só explicar rapidinho a dinâmica da transmissão. Ex-bola, ex-bola. Não, não, é outra até modalidade, mas é tipo ex-bola, dizem que, não sei, né? Ele diz que jogou, né, parceiro? Então assim, depois eu explico essa porra. Tem de porra, amigo. Mas enfim, é outra modalidade, tá? Aí o cara chega, tu, eu, 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 porra. Aí eu falei assim, cara, beleza. Aí eu cheguei, falei, bota todo mundo na chamada. Fala, rapaziada, pô, boa noite. Legal, pô, legal pra caramba ter todo mundo aqui na transmissão. Vai ser do caralho, vamos arrebentar. Pô, a transmissão pra cima, alegre. Pode todo mundo ficar à vontade. Só quero lembrar algumas coisinhas aqui, porque tem muitos compromissos comerciais, tem muitas coisas pra gente fazer ao longo da transmissão. Então, porra, vamos pontuar algumas coisas aqui, rapidinho. Primeiro, cara, o mais importante e sagrado é o jogo, hein? Porra, o jogo manda na gente. Se o jogo estiver determinando que tem que ser narrar, narrar, a gente narra. Se o jogo estiver mais calmo, a gente pode ter um espaço maior pra comentar. Então assim, fundamental. Zero, um. O jogo é sagrado. É o mais importante. Você já meteu essa na arrancada, assim. Segundo. O segundo mais importante sou eu. Porque eu preciso falar. Eu preciso fazer entrega comercial. Muito bom. Eu preciso, sabe? Porra, falando pra todo mundo ali. Sem, porra, eu preciso fazer entrega comercial. Eu preciso chamar intervalo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso, porra, contar a história do jogo. Então, vocês podem falar à vontade. Mas entendo que não dá pra ocupar o espaço que eu preciso ocupar. Porra, que não sei o que. Aí, beleza. Foi só isso. Eu falei, terceiro, fica à vontade. Se divirtam, caralho. E aí, como é que foi na transmissão? E foi bom pra caramba. Porque eu, sabe... Porque você se posicionou. Já ficou... E o cara foi super bem. E aí, como é que foi na transmissão? E aí, como é que foi na transmissão? E aí, como é que foi na transmissão? E aí, como é que foi na transmissão?